Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vim trazer as novidades dessa marca parceira aqui do canal, Vidarte Jeans. Eles tem também, gente, banca fixa lá na feira de Toritama, banca 179 no Y Shop. Eles trabalham, gente, com muita variedade de short jeans feminino. A partir de 10 peças vocês podem variar os modelos, eles enviam por excursões e transportadora. Então vamos conhecer, gente, a partir do catálogo aqui todas as novidades deles. Olha, gente, eles trabalham com uma grande variedade desse short jeans feminino. Esses ficam, gente, de R$25,00 apenas, com quatro botões, barrinha virada. Olha que lindo, é muito baratinho, né? Do R$36,00 ao R$44,00. Também tem esse modelinho no jeans 100%, tem umas pinças na frente. Olha que lindo esse modelo. Fica de R$25,00 do R$38,00 ao R$40,00. Também esse modelinho com lycra do R$36,00, R$38,00 e R$40,00 fica de R$26,00. Também com carreirinha de quatro botões, pinça, bolsinho na frente. Olha que shortinho lindo. Muito barato, gente, R$26,00 apenas. Lembrando que são de confiança, entrega tudo certinho. São parceiro aqui do canal. Olha esse, que lindo, né? Mais uma novidade de shortinho aqui, que fica de R$25,00. Pode comprar, gente, ó, que vende bastante. R$26,00 esses modelinhos, com detalhe em ilhóis. Já acompanha essa fita. Barrinha virada, tem na lavagem mais escura, mais clara. Olha que lindo, né? As peças da Vidarte jeans, são peças bem diferenciadas pra você comprar. Colocar na sua loja, vende bastante. Pra você que tem boutique também. Olha que modelos lindos, né? Esses ficam de apenas R$25,00 no jeans, 100%, com abertura na lateral, do R$36,00 ao R$44,00. Olha aí, que lindo, né? Esses modelinhos também. Tem um modelinho com cinto de R$27,00, de R$36,00 ao R$44,00. O cinto do próprio jeans. Veste muito bem, modelando o corpo. Cada modelinho lindo. E esse aqui, que tem elástico, fica de R$25,00, do R$36,00 ao R$46,00. Lembrando que esse é com lycra também. Olha o detalhe, gente, desse short. Por apenas R$25,00, ó. Tem bocinhos na frente também, viu? Muito lindo. Veste muito bem. Fica R$25,00. Tem vários modelinhos. Esse fica de R$27,00 também. Com cinto. Tem bocinhos também atrás, viu? Com lycra, esse modelo fica de R$27,00. Olha esse modelinho, gente, que já acompanha esse cordão. Tem mais escuro, tem assim na lavagem mais clara. Olha como modela bem o corpo. Fica de R$26,00 até o tamanho R$44,00. Tem esse aqui, gente, que é com carreira de botões. Quatro botões. É com lycra do R$36,00 ao R$46,00. Veste muito bem. Cintura alta. Por apenas R$26,00 esse modelinho. Tem esse modelinho, gente, que é de R$25,00 do R$36,00 ao R$44,00. Olha que lindo. Com lycra, viu? Esse daqui. Eles vão ter com lycra, sem lycra. Vai depender do modelo. Essa sainha é no jeans 100%, do R$36,00 ao R$44,00. Fica de R$25,00 também. Eles trabalham com as minissaias também. Olha que linda também, né? Toda desfiadinha. Modelos lindos que eles têm. Esse daqui com cintura alta também. São modelos bem modernos que a Vidast trabalha. Esse é com lycra, do R$36,00 ao R$46,00. Fica R$25,00. Sempre os que tem lycra, gente, vai até o R$46,00, viu? Olha esse aqui com detalhes em ilhóis. Do R$40,00 ao R$46,00. R$25,00 apenas. Com a barrinha desfiada. Saia jeans. Que fica do R$36,00 ao R$38,00. R$25,00 as minissaias. Tem esse shortinho também aqui com ilhóis. Detalhe, ilhóis do R$38,00 ao R$46,00. Fica de R$25,00 apenas. É uma grande variedade de modelos. R$25,00 esse. Tem esse que é de R$25,00 também, ó. Tradicional do R$36,00 ao R$44,00. Fica de R$25,00. Já acompanha a faixinha. Tem esse outro modelinho. O bolsinho é com aba na frente. Do R$36,00 ao R$44,00 também de R$25,00. Ele não tem o bolso atrás, mas tem dois bolsinhos na frente. Olha que lindo. Aí o cinto vai variando aí a estampinha do cinto. Já acompanha. Também tem a saia. Assim também na coclara. Do R$36,00 ao R$44,00. Fica de R$25,00. Com carreirinha de botões. Tem esse shortzinho também. Olha que lindo esse também. Com o cinto do próprio tecido. R$25,00. Do R$38,00 ao R$46,00. Olha quanta variedade, né, gente? Já entre em contato com a Vidarte e já garanta sua mercadoria. Esse aqui é um short com lycra de cinco botões. Do R$38,00 ao R$46,00. Esse fica, gente, de R$26,00. Tem esse outro modelinho também, ó. R$25,00 com lycra. Do R$36,00 ao R$44,00. E eles têm também ele no brim. 100% do R$36,00 ao R$44,00. R$25,00. Esse aqui no material brim. Tanto eles trabalham com jeans, né? E trabalham também com brim. Tem esse no 100% do R$36,00 ao R$44,00. R$26,00. Lembrando que eu estou conferindo direto do catálogo da Vidarte, viu, gente? Mostrando todos os modelos que eles têm, ó. Uma grande variedade. Olha esse com zíper na lateral. E detalhe com botão também na lateral. Esse fica de R$25,00. Do R$36,00 ao R$44,00. Tem esse modelinho também. Com cadastro que fica do R$38,00 ao R$46,00. R$25,00. Detalhe de pinças na frente também. Esse fica de R$25,00. O preto com lycra. O brim com lycra. R$25,00. De R$25,00 também esse modelinho tradicional. Do R$36,00 ao R$44,00. De R$25,00 também eles têm uma grande variedade, viu, gente? Que a Vidarte trabalha com modelos a partir de R$20,00. Também vou mostrar a vocês os de R$20,00. Esse daqui são todos de R$25,00, ó. Uma grande variedade. Tem essas sainhas também, ó. De R$25,00. Com aba na frente. Jeans mais escuro, ó. Do R$36,00 ao R$44,00. Mais variedade de short, ó. De R$25,00. Do R$36,00 ao R$44,00. Esse também, ó. R$25,00. Shortinho curto. Olha que lindo também esse modelinho com duas abas na frente. Desfiado. A barrinha fica de R$25,00. Do R$36,00 ao R$44,00. Mini saia. Do R$36,00 ao R$45,00. R$25,00 esse modelinho. Saia com lycra. Do R$36,00 ao R$44,00. Essa fica de R$22,00. A mini saia. Esse shortinho de R$25,00. Com barrinha virada. Todo trabalhado no lixadinho, ó. Acabamento de ótima qualidade. Esse é um tradicional com lycra. Do R$36,00 ao R$44,00. Também tem barrinha virada. Fica de R$25,00. Esse também, gente. Fica de R$25,00. Com quatro botões. Com lycra. Do R$36,00 ao R$44,00. Eles também trabalham com esses modelinhos Godet. Do R$36,00 ao R$44,00. Esses ficam de apenas R$20,00. Bem baratinho, né? E tem ele também assim mais escuro. R$20,00 também. E tem ele colorido. Que fica do R$36,00 ao R$44,00. Também por R$20,00. Então, gente. Já entre em contato com a Vidarte Jeans. E já garanta sua mercadoria. A partir de 10 peças. Vocês podem variar os modelos. Eles enviam por excursões. E transportadora. E você também. Que vai para a feira de Toritama. Só é procurar eles também. Na banca fixa. Que eles tem lá. No iShop. Banca 179. Ok, pessoal. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Até o próximo vídeo.